Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e me apoiando muito para trazer ainda mais conteúdos legais aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Deixem também o seu like e deixem nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um ponto de tricô bem diferente, mas também muito fácil de fazer. Eu me surpreendi com a facilidade de fazer esse ponto. Eu espero muito que vocês gostem. E ele é múltiplo de dois, ou seja, nós vamos fazer inicialmente de dois em dois pontos na agulha, até atingir aqui o tamanho ideal da nossa peça. Se você é iniciante aqui no tricô e deseja fazer uma peça fácil, mas também muito bonita e diferenciada, esse ponto é excelente para você começar a sua primeira peça. Podemos trabalhar cachecóis, golas, mantas. Nós podemos também trabalhar blusas, roupinhas de bebê, peseiras de cama, capas de almofada, enfim. Podemos usar a criatividade e fazer muitos trabalhos lindos com esse ponto. Para fazer essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 20 pontos na agulha, sempre múltiplo de dois. Coloquei, então, todos os pontos aqui na agulha. Amarrei os dois fios para não desmanchar a nossa peça. E agora, nós vamos começar a primeira carreira do nosso ponto, tirando o primeiro deles sem trabalhar. Apenas passando de uma agulha para outra, para formar aquela barra lateral que dá um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. Agora, nós temos aqui os dois próximos pontos. Entre eles, nós vamos colocar a agulha. Vamos trazer uma laçada. Esse próximo ponto, nós vamos trabalhar em ponto meia. E o próximo, nós fazemos em ponto tricô. Os próximos dois pontos, nós vamos colocar a agulha no meio deles, trazemos uma laçada, fazemos ponto meia e um ponto tricô. E essa será a repetição de toda a carreira. E essa será a repetição de toda a carreira. E essa será a repetição de toda a carreira. O último ponto, vamos trabalhar em ponto meia. E assim, nós finalizamos a primeira carreira do nosso ponto. Na segunda carreira, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar, como fizemos lá na primeira carreira. Vamos sempre trabalhar dessa forma aqui, tirando o primeiro ponto em todas as carreiras. Agora, o próximo ponto, nós vamos fazer em ponto meia. E temos aqui, um ponto e uma laçada. Então, nós vamos trabalhar esses dois pontos em ponto tricô. Um ponto meia, dois pontos juntos em ponto tricô. Um ponto meia, dois pontos juntos em ponto tricô. E essa será a repetição de toda a carreira. Um ponto meia, dois pontos em ponto tricô. Um ponto meia, dois pontos em ponto tricô. O último ponto de todas as carreiras, nós vamos trabalhar fazendo ponto meia. E assim, finalizamos a segunda carreira. Na terceira carreira, nós estamos do lado direito da nossa peça. Temos esse desenho. Vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Depois, desse ponto aqui, aqui no meio, nós trazemos uma laçada. Trabalhamos ponto meia e ponto tricô. No meio desses dois pontos, colocamos a agulha, trazemos uma laçada. Fazemos ponto meia e um ponto tricô. E assim, está ficando o desenho. Repetimos assim até o final da carreira. Reparem que estamos fazendo a mesma repetição do que fizemos na primeira carreira. Então, vamos lá. O último ponto. Trabalhamos em ponto meia. Agora do lado avesso da nossa peça nós vamos continuar tirando o primeiro ponto sem trabalhar. Fazemos um ponto meia e trabalhamos dois pontos juntos em ponto tricô. Um ponto meia e dois pontos juntos em ponto tricô. Reparem que nós estamos fazendo a repetição do que fizemos na segunda linha. Trabalhamos assim até o final. O último ponto. Trabalhamos em ponto meia. E assim está ficando o lado avesso do nosso trabalho. Então, dessa forma nós vamos seguir fazendo a repetição da primeira e da segunda carreira por toda a nossa peça. É uma repetição bem fácil de fazer. Com um pouco de treino, né? Com paciência. Todos conseguem fazer. E nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui pra vocês, nós temos esse desenho incrível do nosso ponto. Fica um ponto bem maleável. Pra nós trabalharmos um cachecol vai ficar incrível. Uma manta também. Podemos trabalhar meias. Vai ficar bem bacana esse ponto. Desse lado, então, que é o lado direito da nossa peça. Nós temos esse desenho muito bonito. E do outro lado, o lado avesso da nossa peça, nós temos esse desenho aqui, que também fica bem certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.